Nós não somos marginais, nós não somos bandidos, nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. O Brasil ainda não reúne as condições necessárias para o radicalismo que vocês estão propondo. Trabalhadores explorados e assassinados, imprensa amordaçada. Ok, Preto, já cheguei. Presidente eleito, expulso do país por uma córdia de fascistas. Está bom de condições ou vocês querem me reunir mais? Preto, não tem nada que eu respeite mais do que a escolha que a gente fez. Não me pede permissão para você sair daqui e morrer. O terrorista se chama Carlos Maringhella. A polícia daqui sabe tratar com vagabundo, tratar bandido como bandido, não como um revolucionário. Eu quero ficar com você. Assim que eu puder, eu vou te encontrar, meu filho. Promete? Prometo. Se eu mato preto, mato vermelho. Polícia! Não! Não! Não é pra matar! Não é pra matar! Cadê a porra do Maringhella? Em menos de um mês, Maringhella vai estar morto. O que você precisa? Apoio. Que tipo de apoio total? Cadê a porra do Maringhella? O medo da origem é o mal. O sujeçamento nunca foi o objetivo da nossa luta. O objetivo da nossa luta é combater a ditadura e todos que dão sustentação a ela. Vocês precisam sair daqui. Todos vocês. Pai! As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente existindo. E que essa luta é justa. Estou com você. Porque daí vier. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. A gente não vai parar.